Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Mudei a parede aqui do quarto da minha filha, fiz uma mesinha de estudo pra ela e eu vou mostrar tudo agora pra vocês nesse vídeo, como que eu fiz a mudança, como eu coloquei esse papel lindo aqui na parede. Quer conferir? Então vamos lá comigo! Bom, pessoal, é assim que está a parede, ó, embaixo ela tá com esse verde, que é um verde lousa, em cima o cinza. Minha filha não tá mais usando muito essa parede, então a gente vai dar uma transformada nela usando um papel autoadesivo. Eu acho que vai ficar bem legal o resultado. Primeira coisa que eu fiz nesse ambiente foi tirar aí tudo que tava na parede, tudo que tava atrapalhando a colocação desse papel. Depois que eu tirei tudo que tava na parede, ó, vai ser esse papel aqui que eu vou usar pra fixar ali na parede e mudar esse quartinho dela. Esse papel aqui é da Plas Cover, um papel tropical. Antes de aplicar o papel, eu pego um pano úmido, passo por toda a parede pra retirar qualquer resíduo de pó, qualquer sujeirinha que tenha nessa parede. Assim o papel vai aderir melhor, sem pó, sem sujeira, sem nada. Pra fazer a colocação desse papel, eu vou utilizar uma tesoura, uma espátula ou pode ser um cartão de crédito e um estilete. Primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi o quê? Vou lá na parede e meço o que vai ser preciso cortar, recorto todo esse papel pra depois começar, então, fazendo a aplicação. Como eu falei pra vocês, esse é um papel autoadesivo, é só retirar a película que tem atrás, colocar aí na sua parede de forma que fique bem retinho, pra não ficar torto. E vá passando a espátula até esticar todo esse papel na parede, ele ficar bem coladinho e não ficar com bolhas. E assim eu vou fazendo por toda a parede, retirando a película e colando aí, prestar atenção pra não colocar o papel errado, não colocar o papel torto. Colocou o papel, vem com a espátula esticando bem pra não ficar bolha. E assim eu vou fazer em toda a parede. Quando chegou a parte aqui da porta, ó, eu recortei conforme o desenho da porta pra poder colocar esse papel. No cantinho, aonde chega ali no batente da porta, o que que eu fiz? Peguei um estilete e cortei todo esse excesso do papel. A mesma coisa, gente, eu fiz nas tomadas e no rodapé. Com o auxílio de um estilete, fui tirando o excesso e colando aí, sempre com a ajuda da espátula. Daí, ó, quando chega aqui no espelhinho, a gente pega o estilete e faz o recorte aí, ó. Depois, com a espátula, vai colocando, apertando todo o cantinho. Depois é só você colocar o espelhinho da tomada e tá ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, o papel todo aplicado. Agora eu vou fazer, é, colocar a televisão de volta e fazer nesse cantinho aqui, ó, uma mesinha de apoio, uma mesinha de estudo pra pequena aí ajudar na lição de casa. Primeira coisa que eu fiz aqui, gente, marquei pra poder fazer um furo com a furadeira e colocar uma mão francesa pra apoiar a tábua que vai ser a mesa desse cantinho de estudo. Daí, olha só, coloquei a tábua, empilhei dois criados mudo e tá pronta a mesa. Olha só, pessoal, a mesa, lembra que eu falei pra vocês quando eu tinha desmontado lá o meu rack que eu ia usar aqui toda a madeira e os criados pra fazer uma mesa aqui no quarto dela. Esses dois móveis aqui, ó, eu apenas coloquei um em cima do outro, daí a tábua eu cortei ela medindo um metro e cinquenta ali, aí aqui, ó, cortei essa menor com oitenta centímetros. Pra fixar aqui na parede, ó, eu coloquei a mão francesa como eu mostrei pra vocês e do outro lado tá apoiado ali em cima. Aí aqui, ó, pra unir, eu coloquei esses parafusos aqui, ó, três parafusos e ficou aí, ó, a mesinha de estudo pra minha filha. É bem pequenininho, mas ficou bem bonitinho, ficou legal. Coloquei essa cadeira aqui, é, rosa. O quarto dela tá bem colorido, amarelo, rosa, verde. E em cima, ó, mantive a televisão e o papel. Gente, olha só que coisa linda. Aí, olha só, como eu coloquei esse papel, fiz a mesinha ali de estudo pra ela, eu mudei a cama, ó, pra cá. Aí a cama tá bem de frente lá com a televisão, pra ela assistir fica bem melhor. E ficou assim o quartinho dela, ó. Eu adorei as mudanças, ficou bem legal. As cores do quarto dela, gente, tá inspirada nesse filtro dos sonhos aqui, ó. O link é esse que tá passando aí em cima pra vocês. Eu fiz esse filtro dos sonhos aqui pro quarto dela. Bom, mas o foco, né, gente, é essa parede aqui. E eu amei o resultado, tirei a parede de lousa que ela não tava mais usando. E fiz esse cantinho aqui que ficou bem legal pra minha filhota. Adorei o resultado. E aí, meus amores, gostaram? Vocês viram? Pequenos detalhes faz toda a diferença. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, tá? Se você também não conhece o meu Instagram, Dicas da Carla, vai lá pra você conhecer. Tem muita coisa legal aí em tempo real pra vocês. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.